Meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos, é com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula? Na aula de hoje nós iremos começar a falar sobre verbos, né? Introdução ao estudo dos verbos, a parte 1. Teremos outras aulas aí onde a gente vai dar segmento a esse assunto que ele é um pouquinho grandinho, né? Para que vocês tenham aí uma compreensão maior a respeito desse assunto, certo? E para começar a nossa aula, eu trouxe aqui uma música, Fica Tudo Bem, de Anitta e Silva. Vamos ouvir? Cantada aí por Gabriel Castro. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender, vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer, nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem, fica tudo bem, fica, fica tudo bem. Eu posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber, mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer, cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem, fica, 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 fica tudo bem, fica, fica tudo bem. Fica, 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 fica tudo bem, fica, 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 fica. Aqui nós temos um trecho aí da música que a gente acabou de ouvir. Observe. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena. E é bem melhor se conhecer. Nas coisas o amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem. Eu posso não saber de tudo. Melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei. Ninguém vai te dizer. Observe as palavras grifadas. Vocês sabem por que eu grifei essas palavras? O que significam aí essas palavras? Voltar, tente, arrepender, vai, ser, amar, querer, fazer, valer, é, conhecer, pagar, ver, fica. Posso, saber, sei, vai. Vocês sabem o que? Até teria aqui também a palavra dizer que eu poderia também grifar aqui. E que seria a mesma coisa aí dessas palavras. Vocês sabem aí o que que significam aí essas palavras que eu grifei aí? O que que são essas palavras? Essas palavras, elas são verbos. Os verbos, eles constituem uma classe gramatical que é responsável por expressar uma ação, pode ser um estado, um desejo ou um acontecimento ou até mesmo um fenômeno natural, né? É um fenômeno da natureza. Por isso, essa classe, ela é fundamental para a nossa comunicação. Ela é muito importante, os verbos. Então, ele sempre vai indicar aí um fenômeno, uma ação, um estado, mudança de estado, certo? E são extremamente importantes para a nossa comunicação. Assim, os verbos, eles são palavras responsáveis por indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu, trovejou, é um fenômeno da natureza. Se a gente falar assim, correu, pulou, a gente já está falando aí de uma ação. O menino está feliz, já é um estado, certo? Os verbos, eles podem ser classificados de acordo com as suas terminações, que a gente vai falar sobre as conjugações. De acordo com que terminações? A gente analisa esses verbos, eles no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É uma palavra que não foi ainda conjugada, certo? Por exemplo, eu cantei, eu pulei. Essa palavra, cantei, o verbo no infinitivo ficaria cantar. É o verbo cantar. Pulei, o verbo seria o quê? Pular. Então, uma palavra, um verbo no infinitivo é essa palavra sem ser conjugada, certo? Quando a gente não acompanha ali com as pessoas, que a gente vai ver mais pra frente quem são essas pessoas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. São pessoas. Antes de ser conjugada, nós temos os verbos no infinitivo. E aí a gente vai classificá-los de acordo com suas terminações, que seriam as conjugações, certo? Então, nós temos os verbos de primeira conjugação, são verbos terminados em AR, como cantar, pular. Os verbos terminados aí em ER ou em OR são os verbos da segunda conjugação. E os verbos terminados em ER são os verbos aí da terceira conjugação. Então, primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER ou OR. Terceira conjugação, verbos terminados em ER. Então, quando eu falar pra vocês, classifique os verbos segundo as suas terminações, ou de acordo com a conjugação. Aí vocês vão dizer se é da primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Observando aí as suas terminações, certo? Atenção! Não existe terminação de verbos em ER no nosso vocabulário. Nós só temos verbos terminados em AR, ER, IR e OR, certo? Não existe verbos terminados em UR. A estrutura dos verbos, ele consiste em um radical, que é aquela parte que não muda, que ela se mantém fixa, né? No caso aí dos verbos regulares. E a vogal temática, que mostra a conjugação da qual o verbo faz parte, conforme apresentamos anteriormente. Se é a primeira conjugação, AR, segunda conjugação, ER e OR. Ou a terceira conjugação, que seria aí o quê? O IR, né? E as desinências, que marcam gramaticalmente o tempo, o modo e o número de pessoa, que é aquela parte do verbo que muda, certo? De acordo com a sua conjugação. A estrutura básica, então, vai se basear no radical, mais a vogal temática, mais a desinência, que é a parte que vai mudar. E aí essa tabela, ela vai apresentar alguns verbos segmentados a fim de ilustrar melhor essa explicação. Olha só, brincar é o verbo no infinitivo. O radical, brinque, que é a parte que não muda. A vogal temática é o A, por quê? Porque esse verbo, ele termina em AR, né? Então, a vogal temática, ele seria A. E a desinência é aquela parte da palavra que muda de acordo com sua conjugação, que seria o R. Olha só essa palavra, brincamos. Vamos brincar, nós vamos transformar em brincamos. O brinque permanece, não é? O A, a vogal temática, permanece. E a gente tirou o R e colocou o nós, então ficou brincamos. Do mesmo jeito com o verbo correr, que é de segunda conjugação. O cor permanece, o E, que é a vogal temática, uma vez que é de segunda conjugação, é R, né? E aí o R a gente troca e coloca aí o RAM. Então, correram. O RAM, né? Correram. Partir, que é um verbo de terceira conjugação. Por quê? Termina em IR. O parte é a parte do radical. O I, a vogal temática, né? Que faz parte aí de IR, da terceira conjugação. O R, que é a parte da desinência, que é a parte que vai mudar quando é conjugado. Então, partir. Nós partiremos. Fica aí, permanece o parte. O I, que é a vogal temática. E a gente troca o R por REMOS. E, neste caso, fica a palavra partiremos. Só para vocês entenderem o que muda na palavra quando ela é conjugada. O verbo, então, ele sofre flexões. Ou seja, ele é modificado de acordo com o contexto em que ele está inserido. Mudando o tempo, modo, o número, né? Se está no plural ou no singular. A pessoa, se está na primeira pessoa, na segunda pessoa ou na terceira pessoa. A fim de se adequar gramaticalmente ao restante do ambiente em que se encontra. Trazendo aí a concordância verbal. O que a gente já estudou aí sobre a concordância verbal, né? Então, o tempo passado, presente, futuro. O modo que a gente vai estudar mais para frente. Indicativo, subjuntivo. Mais para frente, a gente vai falar sobre ele. O número que a gente já estudou. Se está no plural, se está no singular. E as pessoas do verbo. Pode estar aí em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A primeira pessoa é eu e nós. A segunda pessoa, tu ou vós. E a terceira pessoa, ele ou ela, ou eles ou elas. Que elas, né? Que aí vai depender se está no singular ou plural. Os verbos, eles indicam ação. Como, por exemplo, olhar, rir, cavalgar, abraçar, lamber, regar, chutar. Indicação, indica movimento aí nesse caso, né? Os verbos, eles também podem indicar o estado, né? Estar, ser, sentir. Olha aí, a menina está triste. O menino e a menina ali, nesse caso, estão aí felizes. Então, o estar, ser e sentir são verbos aí que vão indicar o estado, né? E ele também pode indicar fenômenos da natureza. Como, por exemplo, chover, dentar, granizar, trovejar. Indicam aí os fenômenos da natureza. Agora, eu pergunto pra vocês. Quais dessas palavras são verbos? Quais delas aí são verbos? Nós temos a palavra coração, são, cheguei, multidão, vão, poluição, poluir, cantor, cantar. Olha, coração. Vocês conseguem conjugar a palavra coração? Não, né? Coração aí, nesse caso, seria substantivo. São, eles são, alguma coisa, eles são. Então, aí, indica um estado, né? Eles são felizes, eles são tristes, são seria do verbo ser. Cheguei, eu cheguei. Indica uma ação, né? Eu cheguei. Que é do verbo chegar, então seria um verbo. Multidão é um verbo? A gente conjuga? Não, multidão é um substantivo. Vão, eles vão. Eles vão aonde? Vão é um verbo. Que é do verbo ir a algum lugar, né? Então, é um verbo sim. Poluição. Poluição não é um verbo. Neste caso aí, é um substantivo. Agora, existe o verbo poluir. Mas, aqui, não está conjugado. Poluição indica algo. Então, não seria um verbo. Poluir, sim, seria verbo. Cantor. Cantor é um substantivo. Mas, a palavra cantar já é um verbo. Que indica aí uma ação. E aí, vamos classificar essas palavras aqui. De acordo com as conjugações. Olha só. Cantei. Cantei é do verbo cantar. Cantar termina em AR. Então, faz parte aí de quê? Primeira ou segunda ou terceira conjugação? Primeira conjugação. Ó, lembre só. Primeira conjugação AR. Segunda conjugação ER ou OR. E a terceira conjugação IR. Pulei, do verbo pular. Termina em AR. Primeira conjugação. Comi, do verbo comer. Segunda conjugação. Termina em ER. Aprendi, do verbo aprender. Termina em ER. Segunda conjugação. Debateram, que é do verbo debater. Termina em ER. Segunda conjugação. Compuseram, que é do verbo compor. Termina em OR. Segunda conjugação. Partiu, é do verbo partir. Termina em IR. Então, terceira conjugação. Assistiu, que é do verbo assistir. Termina em IR. Terceira conjugação. Compôs, que é do verbo compor. Termina em OR. Então, segunda conjugação. Assim, nós temos. Primeira conjugação, são os verbos que terminam em AR. AR, cantar e pular. Segunda conjugação, os verbos que terminam em ER e OR. Comer, aprender, debater e compor. E a terceira conjugação, que são os verbos que terminam em IR. E nós temos aí, partir, assistir. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí sobre esse assunto, falando sobre substantivo e verbo. Vamos assistir? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, vamos falar sobre substantivos e verbos. Você já ouviu falar nestes termos? Para começar, vamos ler uma tirinha dos personagens Calvin e Aroldo. Mãe, mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Aroldo. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora, eu perdi meu melhor amigo. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Você gostou dessa tirinha? Há uma série de ações descritas durante a conversa de Calvin com sua mãe, não é verdade? Vamos identificar algumas dessas ações? Tente responder primeiro e depois conferirmos, certo? Para isso, pegue um papel e vá anotando as suas respostas. No primeiro quadrinho, quais ações relatadas por Calvin aconteceram? E quem realizou essas ações? Já no terceiro quadrinho, a mãe de Calvin está criticando uma ação frequente de Calvin. Qual é essa ação da qual ela está falando? Pronto? Vamos conferir as respostas? No primeiro quadrinho, Calvin disse, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Temos, então, duas ações relatadas por Calvin, derrubar e roubar. Essas duas ações foram realizadas pelo cachorrão. Já no terceiro quadro, a mãe de Calvin está chamando sua atenção para esta ação. Carregar o tigre para tudo quanto é canto. Quem carrega o tigre é Calvin. Identificamos, então, algumas ações. Derrubar, roubar, carregar. E nomeamos quem realizou essas ações. As ações são indicadas pelos verbos. Os verbos indicam as ações. E quem está ligado a essas ações? Quando identificamos e nomeamos quem executa ou sofre uma ação, descobrimos os substantivos. Sendo assim, estes são os substantivos. Vamos ver mais um exemplo? Veja essa imagem. A ação retratada na imagem é quebrar. Logo, o verbo em questão é quebrar. Quem quebrou o quê? O menino quebrou a janela. Quem executou a ação foi o menino. E quem sofreu a ação foi a janela. Sendo assim, menino e janela são os substantivos. Vamos ver mais uma tirinha. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Vamos ver o que Mônica disse. Mônica disse que não ia bater mais em Cebolinha. Ao invés disso, iria dar um beijo. Então, quais são as ações? As ações são bater e dar um beijo. Quem é o agente da ação? Quem executa a ação? Quem realiza a ação é Mônica. E quem sofre a ação? Ou é o objeto da ação? Cebolinha. Tanto Mônica como Cebolinha são substantivos. Vamos, então, rever o que aprendemos. Os substantivos são palavras que nomeiam, que nos permitem identificar elementos. Os verbos são ações executadas. Agora, vamos experimentar. Nesta frase, todos os dias, o menino come melancia. Qual é a ação? Quem é o agente da ação? E quem recebe a ação? Ou é o objeto da ação? Pause o vídeo, escreva com calma as suas respostas e depois retome. Pronto? Podemos conferir? Muito bem. A ação é comer. O agente da ação é um menino. E quem sofre a ação, ou é o objeto da ação, é a melancia. Sendo assim, o verbo é comer. E temos como substantivos menino e melancia. Interessante, não é? Você aprenderá outras maneiras de classificar as palavras com o tempo. Nos vemos no próximo encontro com mais um tema em língua portuguesa. Até lá! Então, pessoal, compreenderam aí direitinho o que são verbos? Nós vamos ainda ter outras aulas sobre verbos, né? Para que a gente possa fixar bem direitinho aí este conteúdo. Os verbos, então, o que são verbos? Os verbos, eles indicam uma ação, movimento, né? Estado ou um fenômeno da natureza. Que seria trovejar, choveu, né? Isso é um fenômeno da natureza. E ele pode sofrer variação de acordo com suas flexões, né? Conforme ele vai sendo conjugado ali. E o verbo, ele possui as flexões de acordo com o modo que vocês vão estudar mais para frente, né? Seria o modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Mas isso é algo que a gente vai aprofundar mais lá na frente. O tempo, que é se está no presente, que é o momento atual. Ou se está no pretérito, que é o que já passou. Ou futuro, algo que vai acontecer ainda. Ele também pode mudar aí a sua flexão de acordo com o número. Se indica uma única pessoa ou várias pessoas, por exemplo, certo? E pode modificar aí também, de acordo, nesse caso, o número de pessoas. Essas pessoas, quem seriam essas pessoas? Seria a primeira pessoa, eu ou vós, ou nós, desculpe. Eu ou nós, que é a pessoa, quem fala, né? Quem fala, eu falo, nós falamos. Quem fala, a pessoa que fala no verbo, seria eu ou nós. Eu para o singular, nós para o plural. A segunda pessoa dos verbos, seria a pessoa com quem se fala. Com quem que a gente fala? Tu ou vós, né? Que a gente utiliza também o você. Mas nesse caso aí, para a gente conjugar os verbos, nós usamos tu e vós. E a terceira pessoa do verbo, é a pessoa de quem se fala. Seria ele no singular ou eles no plural. Então, resumindo aí. A primeira pessoa, quem fala? Eu, nós. Segunda pessoa, com quem se fala? Com tu e vós. E a terceira pessoa, é de quem se fala? Ele ou ela no singular. Eles ou elas no plural. Vocês entenderam o que é um verbo? E compreenderam que esse verbo, ele se modifica, ele modifica a sua flexão aí, de acordo com o modo, com o tempo, com o número e a pessoa, né? Nós também estudamos hoje a respeito das conjugações. Os verbos, eles podem estar, podem ser classificados, perdão, podem ser classificados da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Os verbos com terminações aí, a R, né? A terminação a R, são verbos que podem ser classificados como os verbos, como verbos da primeira conjugação. Como cantar, pular, falar, são verbos aí da primeira conjugação, certo? Os verbos da segunda conjugação, são verbos terminados em ER, que nesse caso, ou OR também, né? Nesse caso aí nós temos comer, nós temos o verbo aprender, debater, são verbos da segunda conjugação. E na segunda conjugação, nós também temos os verbos terminados em OR, que poderia ser compor, decompor. São verbos que terminam em OR, faz parte também da segunda conjugação. E nós temos os verbos de terceira conjugação, que são aqueles verbos que terminam em IR. Verbos terminados em IR, são verbos da terceira conjugação, como partir, assistir, são verbos aí de terceira conjugação. Resumindo, verbos de primeira conjugação, são verbos terminados em AR, como cantar, pular. Verbos de segunda conjugação, são verbos terminados em ER ou OR. Poderia ser comer, aprender, debater, compor, certo? Decompor. E os verbos terminados aí em IR, são verbos de terceira conjugação, classificados como verbos de terceira conjugação. Seria partir, assistir, são verbos aí de terceira conjugação, certo? Então, quando eu pedi, ou a professora de vocês pedirem aí, para classificar os verbos de acordo com as suas conjugações, seria dizer se são da primeira conjugação, são os terminados em AR, segunda conjugação, terminados em ER ou OR, ou terceira conjugação, são aqueles terminados aí em IR, certo? De acordo com as conjugações, eles são classificados aí em primeira, segunda ou terceira conjugação. Compreenderam direitinho aí? Se vocês sentirem dúvida, vão até o canal do YouTube e procurem aí essa aula, que é a aula de número 29. A gente vai ficando por aqui, essa primeira parte, aproveite esse tempinho aí já para ir ao banheiro, tomar água, almoçar, fazer um lanchinho, certo? E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau!